E ele diz, bem, esses autores, as imagens plásticas do Stevenson, os argumentos que ele inventava, o Chesterton, a prosa paradoxal e irônica do Chesterton, os filmes do Stenberg e uma certa biografia do Evaristo Carneiro, que ele próprio escreveu nos anos 30, em 1930. Uma biografia cuja epígrafe dizia, não a verdade coerente central, mas a verdade angular, espatifada. Contar a vida de um sujeito, não por um, tentando dizer uma verdade total da coisa, mas uma verdade pelos cantos, oblíqua, pelo fragmento, pela metonímia alusiva. Isso significava que ele estava forjando, nesses anos 20 e 30, uma teoria da narrativa. Uma teoria da narrativa era para lidar com armas e letras. Para lidar com um contexto que era familiar, militar e épico, porque cuidava do passado da nação. Para estudar tipos que vinham pela oralidade e povoavam a sua imaginação através de uma mitologia urbana, que era o início da modernização da Argentina, exprimida entre o campo e a cidade. era preciso saber contar essas histórias, para isso ele pensou nesses autores, pensou no cinema do tempo, ele foi crítico de cinema enquanto enxergou e, às vezes, depois de cego, ele também me contou aqui, por exemplo, que ele assistiu umas três vezes o Laurence da Arábia, só para ouvi-lo. Então, vamos dizer que essas foram fontes de uma teoria da narrativa que ele foi se forjando. Num livro de ensaios da época, não vou resumir tudo isso para vocês, não temos tempo, nós temos dois continhos para examinar rapidamente, chamado Discussão, um livro de ensaios que ele escreveu, que saiu em 1932, três anos antes da história universal da infâmia, nesse livro, ele tem dois ensaios, um chama Postulação da Realidade, e o outro, A Arte Narrativa e a Magia. Esses dois, esse livro de ensaios foi traduzido pela Joseli e Viana Batista, podem ler em português. São dois ensaios complexos que vão dar trabalho para vocês lerem, mas importantíssimo, porque na Postulação da Realidade, ele discute como apresentar a realidade na literatura. Isso é uma questão fundamental. E no outro, ele aproxima a escrita da narrativa da magia, das determinações da magia na construção do enredo. Esses dois ensaios, o prefácio e a prática da história universal da infâmia, a biografia de Evaristo Cariego, tudo isso são índices do processo de um aprendizado, da formação de um narrador ficcional, que era hábil já no contar histórias através do ensaio dos poemas, mas que não tinha se autonomizado ainda no relato propriamente ficcional, no conto, no relato breve, que vai dominar a partir de 1939 e que nunca será muito. Na verdade, ele vai escrever uma primeira coletânea de contos, que é o Jardim de Sendero os que se bifurcam, que saiu em 41, oito contos, o Jardim de Veredas que se bifurcam, juntou esses oito contos com uma segunda parte, os artifícios e fez as ficções, que saiu em 44, que reúne o primeiro e tem mais alguns. Então, em 44, sai Ficciones, que é o livro que tem fama universal a ele. E em 49, as obras-primas do El Aleph. Depois, vem mais dois livros de contos, apenas. O Informe de Brody, que são contos curtinhos, admiráveis, realistas, e o Livro de Arena, o Livro de Areia. E ficaram alguns contos que ele estava formando o livro, A Memória de Shakespeare. Ficaram quatro contos inacabados no volume, quer dizer, os contos são acabados, mas não o volume. Quando ele morreu em 86. São esses os contos. Alguns outros estão sugeridos em outras partes, mas rigorosamente é isso. O narrador que surge aí é um homem de razão, memória e imaginação. A arte do conto do Bosch envolve essas três faculdades. De um lado, há um contexto racional, importante, de querer entender tudo, de querer saber, que se alimentou, desde pequeno, de um outro contexto, não o militar, o ético, o contexto da filosofia. Sobretudo, da filosofia do idealismo alemão. Que o pai ensinou ele através do idealismo do Berkeley, um filósofo inglês do idealismo. Então, o pai explicou para ele, desde menino, através de histórias, como é que funcionava o idealismo do Berkeley. E ele começou, aprendeu os paradoxos de Zenão, a história de Aquiles e a tartaruga. O pai, num tabuleiro de xadrez, explicou para ele como é que Aquiles, sendo tão mais rápido que a tartaruga, nunca conseguirá alcançar a tartaruga. Porque, para chegar até a tartaruga, tem que chegar no meio do caminho, no meio do caminho, na metade da metade do meio do caminho, e assim infinitamente. E ele nunca alcançará a tartaruga, porque a tartaruga estará sempre na frente. Embora, porque saiu com uma vantagem, que aí nunca será alcançada por Aquiles, o maior corredor grego. Bem, isso que fascinou a imaginação dele de menino, fascinou também e criou um contexto, que ele nunca parou de alimentar, através da leitura de histórias da filosofia, de filósofos. Ele aprendeu, por exemplo, que Schopenhauer era um grande escritor. E O Mundo como Vontade e Representação virou uma das leituras constantes dele. Tinha um crítico da linguagem, um filósofo crítico da linguagem, um autos. Ele foi e tentou ler, então, na história da filosofia, um dicionário que o Malthus fez. Ele nunca parou de ler em outras histórias. E isso tudo se transforma também em uma vasta área temática, que se combina com os demais contextos dos quais ele tinha partido. A infância, o tigre, o palermo, a mitologia e assim por diante. Entenderam? Um belo dia está pronto o narrador. E agora nós devemos entender como é que ele pratica as duas narrativas que eu escolhi, que é a história do guerreiro e da cativa e o cativo.